Vamos lá, minha gente, vamos falar da UPA Norte. Deixa eu falar com você que é de Florianópolis, você que depende da saúde pública, você que à noite passa mal e precisa de um atendimento 24 horas, você que, por algum motivo, tem algum tipo de doença crônica e que precisa de especialista, você já vê comigo imagens da UPA Norte, região norte de Florianópolis. Fernando, o que está acontecendo aí? Por que os moradores estão reclamando? Bom, uma obra de revitalização que está prejudicando os atendimentos desta UPA, que atende pelo Serviço Municipal de Saúde e que é responsável pela grande maioria dos atendimentos médicos na região norte da ilha. Só que essa obra começou e está em ritmo lento. A população está cobrando a Prefeitura. Por que tanta lentidão nos trabalhos? Por que a obra não é entregue para que os serviços voltem a acontecer de forma normal, com a capacidade máxima de atendimentos mensais na UPA Norte, em Florianópolis? Pois bem, quero falar para você que a Prefeitura recebeu os jornalistas agora pela manhã para trazer explicações e apresentar uma decisão que foi tomada para cobrar e entregar essa obra para a população. Sabe quem acompanhou tudo? Ana Vaz, que vem comigo ao vivo conversar aqui no SBT Meio Dia. Ela conversou com o prefeito agora pela manhã, ouviu também os secretários. Ana Vaz, qual foi a decisão tomada pela Prefeitura para que essas obras andem na UPA Norte? E, de fato, agora dá para acreditar que a população vai ter novamente os atendimentos médicos lá na região norte? Conta tudo, Ana. Oi, Fernando. Como você disse, a gente foi recebido, então, pelo secretário adjunto municipal aqui de Florianópolis, secretário adjunto de saúde, Sandro José Andretti, que deu mais explicações em relação a essa obra lenta, uma lentidão que a própria Prefeitura reconhece, então, a lentidão nessas obras na UPA Norte, como você disse. A novidade é que a Prefeitura, cansada também, assim como a população cansada com essa questão da lentidão na obra, deu o prazo de 15 dias para que a empresa responsável pela obra retome de forma acelerada essas obras, então, na UPA Norte aqui de Florianópolis. Como você disse, uma UPA que atende toda a população do norte da ilha. Nós, inclusive, já estivemos dando uma visitada pela UPA Norte. A repórter Graziano Biali chegou a ir até o local para ver em que pé que está toda a situação por lá. E a gente vai acompanhar um trechinho dessa visita da Grazi. Vamos ver. A gente até ouve barulho de máquinas trabalhando dentro do prédio que está em reforma, mas do lado de fora dá para ver que falta muita coisa. O prédio da UPA Norte foi inaugurado em março de 2008 e atende a todos os moradores dessa região aqui. E é bastante gente, viu? Essa reforma começou em julho do ano passado, mas, pelo que a gente observa, tem muita coisa ainda para terminar. O que está funcionando aqui é apenas um raio-x. Está aí a informação da Graziano Biali, que esteve lá na UPA Norte, então, acompanhando toda essa obra que, como a gente acompanhou aí nas imagens, realmente anda a passos lentos. Uma lentidão que, como eu disse, a própria prefeitura reconhece. Hoje, então, em coletiva de imprensa, a secretária de Junto nos passou a seguinte informação. Uma obra que deveria estar já com mais aí de 42% de andamento, hoje se encontra apenas com 27% de andamento total, então, dessa obra muito aguardada ali pela comunidade do norte da ilha. Já foram até agora três notificações da prefeitura para com a empresa responsável. Uma das notificações, a primeira foi por falta de profissional trabalhando no local. A segunda notificação foi por conta da lentidão da obra. E a terceira notificação foi por conta de desorganização no espaço em que acontecem as obras ali na UPA Norte. Vamos ouvir um trechinho do que disse, então, o secretário adjunto de saúde. A UPA Norte, hoje, ela está localizada num centro de saúde de Canasvieiras. Então, a gente pediu para a empresa, quando ela assumiu a obra, que tocasse rápido a obra para a gente desocupar o centro de saúde de Canasvieiras. E isso não está acontecendo. a obra está em 27% das medições, quanto era para estar em 42%. Então, a gente já notificou a empresa três vezes e pedimos providência do que ela toque a obra rápida para a gente desocupar o centro de saúde de Canasvieiras. E isso não está acontecendo. Nós demos um prazo de 15 dias para a empresa. Se ela não acelerar a obra, nós vamos rescindir o contrato, como a gente já rescindiu da UPA Sul. Ela não teve o percentual que é para acontecer durante o mês. Então, a gente rescindiu o contrato. Está aí, então, a informação do secretário adjunto de saúde aqui de Florianópolis, dizendo que deram um prazo, então, de 15 dias. 15 dias contados a partir de ontem, então. 15 dias para que a empresa retome a obra de forma mais acelerada. Porque, até então, as obras seguem, então, a passos muito lentos. A exemplo do que aconteceu na UPA Sul de Florianópolis, né? O contrato foi rescindido e que é o que tudo indica, né? Pelo que o secretário falou hoje pela manhã, a mesma empresa que vinha atuando nas obras, então, da UPA Sul é a mesma empresa que vem atuando nas obras da UPA Norte. Uma obra que pretende revitalizar toda a estrutura, então, da UPA Norte com grandes espaços ali, né? Tudo revitalizado. Vamos ouvir também o que disse o secretário sobre a nova UPA Norte, né? Sobre toda essa revitalização prevista que está acontecendo. A UPA Norte, ela prevê 257 metros quadrados de área nova, né? De ampliação. E a obra tem quatro andares, então, é a forma completa, né? Troca de ar-condicionado, troca de imobiliário, ar-condicionado tudo novo. Então, é linha de gás, de oxigênio nova. Então, é uma obra completa. É um novo prédio. Quinze dias, então, contados a partir de ontem, para uma obra que promete, né? Revitalizar, deixar tudo novo ali, a estrutura completa da UPA Norte, então, aqui na capital. Claro que a gente vai seguir acompanhando, porque a comunidade está pedindo e a gente, claro, vai seguir acompanhando toda essa situação para que, de fato, as obras saiam do papel. Devolvo para vocês. Muito bom, Ana. Meio dia, 32 minutos. Estamos falando aqui da UPA Norte Florianópolis. Ana, 15 dias, então, o prazo dado agora pela Prefeitura de Florianópolis para os ritmos se acelerarem por lá. Ou seja, para que os trabalhos voltem a ser mais rápidos na revitalização desta UPA. Agora, o prazo para conclusão total. Confirma ele para a gente. Reforce ele para a gente. Fiz essa mesma pergunta, Fernando, para o secretário adjunto de Saúde. A resposta que tive foi de que não tem um prazo final, né? Não tem um prazo definido para a entrega total da obra. O que eles têm é um prazo de 15 dias para ficar em cima da empresa para que ela, de fato, recorra, né? Continua aí com seus trabalhos a todo vapor, o que não vem acontecendo, Fernando. Não vem acontecendo mesmo, Ana Vaz. Obrigado pela sua participação. Parabéns à Ana, que participou agora dessa entrevista coletiva, fez os questionamentos que precisavam ser feitos e trouxe para a gente toda essa história aqui. Não dá para acreditar. Eu fico revoltado. Eu saio de mim quando a gente está falando de saúde pública, de não atendimento à população, como está acontecendo na região norte de Florianópolis. Eu, na minha visão, já penso que duas UPAs não são suficientes para atender toda a população de Florianópolis. Eu mesmo já dependi muito da UPAsul. Da UPAsul já, muitas e muitas vezes, já precisei do atendimento na UPAsul. Agora, a UPA Norte passando por essa revitalização. Pontos que eu levanto nessa história toda e você que está comigo na grande Florianópolis, preste atenção. Olha só. Existe aí a necessidade dessa revitalização, do bom interesse, da boa vontade da Prefeitura de ampliar os serviços, como a gente viu na fala do secretário. Agora, é inacreditável que, mais uma vez, esse processo licitatório esteja prejudicando o andamento dos trabalhos. Fernando, o que você está falando de licitação? Se a gente está falando de uma reforma que já está acontecendo. Sabe por que eu estou falando de licitação? Porque o processo licitatório, para que a empresa responsável pela obra seja escolhida, quais são os critérios? Um dos mais importantes, o menor valor. A empresa que ofereceu o orçamento para executar aquilo que o projeto exige com o menor valor. Só que, muitas das vezes, a empresa que vence essa licitação não tem a qualidade, não tem a capacidade de executar e sequer consegue fazer os trabalhos com o valor que colocou no documento para concorrer à licitação. Apenas para vencer a licitação. Apenas para garantir que ela vá construir, que vai executar os trabalhos. E depois vem os aditivos. Ah, precisamos de mais aditivos, mais dinheiro, mais recursos para a conclusão dos trabalhos. E a gente percebe que isso se repete muitas e muitas vezes. Empresas que ganham a licitação e que não conseguem executar a obra. Que não tem capacidade, que não tem estrutura para a execução dos trabalhos. E aí começa a lentidão. Aí começa o processo de atrasar prazos. E quem é que sofre com tudo isso? A população que fica chupando o dedo. Agora, o seguinte, esse negócio de dar prazo de 15 dias para acelerar as obras, ótimo, legal, uma boa iniciativa. Eu quero saber o prazo para a conclusão das obras. Quando que a empresa vai entregar o trabalho? O governo é responsável por essa obra. Eu quero nem saber se, de fato, essa empresa não é responsável, se não tem capacidade. A prefeitura ainda é a responsável. Por isso, a comunidade exige um novo prazo de conclusão dos trabalhos. Quando que a população vai ter novamente os atendimentos por lá. A gente está procurando a resposta aqui da empresa responsável pela obra, que a prefeitura trouxe a versão dela. Eu quero saber o que diz a empresa responsável por essa obra. Não dá pra esperar mais.